O Cascavel recebeu a Ema de Mariópolis na abertura do segundo turno do Paranaense Ouro. O jogo começou movimentado no Ginásio da Neva. O Cascavel saiu na frente neste chute de Jorginho, 1 a 0. Mas a Ema correu atrás. Teve grandes chances de empatar. Foi por pouco para buscar a igualdade no primeiro tempo. Depois, no tiro livre de Carlão, que está deixando o Cascavel, a bola foi para fora. Mas na segunda etapa, a Ema empatou com o Ceará, aproveitando o rebote, 1 a 1. Porém, faltando 4 segundos, o Cascavel fez o segundo com o Hernandes. O jogo repetiu o primeiro turno, onde o Cascavel também fez o gol, faltando 4 segundos. Final, Cascavel líder 2, Mariópolis na lanterna 1.